É, e uma pesquisa divulgada hoje mostra que o brasileiro continua sendo o povo com mais confiança no futuro. Que característica define melhor a personalidade do brasileiro? Povo hospitaleiro, compreensível, um povo que tende sempre a ajudar o próximo, entendeu? Um povo alegre, trabalhador, um povo bonito. E o jeito alegre e otimista do brasileiro não é só uma sensação de quem passa por aqui. Uma pesquisa mostra que o Brasil é líder por oito anos consecutivos no ranking mundial, que mede a sensação de felicidade para um futuro próximo. Os brasileiros deram nota 8,8 para a vida que devem levar nos próximos cinco anos, enquanto a França, por exemplo, deu nota 6,8. O brasileiro é octa campeão mundial de felicidade futura, isso reflete um pouco apelidos que são dados com frequência ao nosso país, o país do futuro, o brasileiro profissão esperança. E eu acho que capta um aspecto cultural e essa positividade que nós brasileiros temos de achar que o futuro vai ser melhor, etc. Para este representante comercial, a melhoria de renda foi o principal motivo para se sentir mais feliz e ter mais esperança no futuro. O pai de Bruno é pedreiro e a mãe trabalhava como doméstica. Com o ProUni, ele conseguiu uma bolsa para estudar publicidade em uma faculdade particular. Hoje, a renda do Carioca é de 6 mil reais por mês. Eu consegui bons empregos, na verdade, eu faço estágio desde o primeiro período da faculdade e através dessa experiência que eu adquiri depois de ter entrado na faculdade. Hoje eu estou bem empregado, então a minha renda hoje foi compatível para que eu pudesse comprar um apartamento, para que eu pudesse comprar um imóvel. 138 países participaram da pesquisa sobre o nível de felicidade. E se no estudo a nota do Brasil ficou um pouco abaixo de 9, nas ruas, alguns cariocas se mostram ainda mais otimistas. A minha felicidade, eu acho que tende a melhorar, né? Porque aí eu vou ver a minha neta crescer, né? Ver o meu filho com os cabelos brancos. Então, existe maior felicidade que essa? Não existe. Vai dar certo que se eu correr atrás e tentar de verdade, eu vou conseguir o que eu quero. Eu sempre creio nas coisas positivas, né? Eu acho que você sempre tem coisas boas a receber de tudo. Eu dou a nota sempre que eu acho a pessoa muito feliz e muito atraente.